A abrir a segunda fase do campeonato, o Sub-15 do Futebol Clube do Porto receberam o Leixões e Gustavo Aguiar, logo aos 8 minutos, explicou aos leixonenses quem ia mandar no jogo. Jogada individual, com pouco ângulo para o remate, mas foi o suficiente para Gustavo meter a bola dentro da baliza. Foi o sexto golo de Gustavo Aguiar que é, assim, até agora, o melhor marcador da equipa. O Leixões, de bola parada, respondeu pouco tempo depois, com Igor Bastos a ter que se aplicar. Livre traiçoeiro que o guarda-redesportista teve que mandar para canto. Mas a reação do Leixões ficou mesmo por aqui porque os dragões pouco deixaram jogar e se não fosse Hugo Costa a defender, o 2-0 tinha chegado ainda mais cedo. Não chegou aqui, mas chegou aos 29 minutos pelo grande protagonista do jogo. João Pinto fez o 2-0 neste remate cruzado e deu início a uma excelente exibição. Vantagem de dois golos que o Futebol Clube do Porto levou para o intervalo, só que não ia ficar assim porque João Pinto ainda tinha mais para dar. Aos 44 minutos, livrou-se da marcação e aumentou para 3-0. Diferença confortável no marcador que se justificava pelo que o Futebol Clube do Porto estava a fazer em campo. Leixões com muitas dificuldades e ainda por cima teve que levar com João Pinto inspirado. Bela finalização do avançado portista que aqui fez o bicho, mas ainda vinha aí o hat-trick. Antes disso, Danilo Veiga, central goleador, também mostrou qualidade para as bolas paradas. Saiu um pouco por cima e aos 63 minutos, João Pinto fez o melhor golo do jogo. Primeiro toque tirou o central da jogada, o segundo abriu caminho para o remate e o terceiro fez golo. Lance bonito, cheio de técnica e classe no 4-0 do Futebol Clube do Porto. E no hat-trick de João Pinto que fechou assim a vitória portista frente ao Leixões. Foi com uma goleada de 4-0 que os dragões entraram da melhor forma na segunda fase com os primeiros três pontos conquistados.